E a Polícia Federal de Sorocaba deflagrou hoje uma operação e prendeu dois homens. Um terceiro ainda está foragido. Eles são suspeitos de envolvimento em uma fábrica clandestina de cigarros, que foi descoberta em piedade em junho deste ano e no tráfico de pessoas. No dia do flagrante, cinco paraguaios e um brasileiro trabalhavam no local em condições de escravidão. Agentes da Polícia Federal de Sorocaba cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva em Sorocaba e também em São Paulo e Taboão da Serra. Além de duas prisões, foram apreendidos um HD, celulares e documentos dos supostos envolvidos no esquema de fabricação clandestina de cigarros na cidade de Piedade. A quantidade de cigarros era muito grande, máquinas importadas para o fabrico e embalagem de cigarros, além de selos de IPI falsificados e outros insumos. A partir daí a gente começou a investigação para a descoberta de quem estaria envolvido com essa fábrica. A Polícia Militar chegou até a fábrica que funcionava no bairro Liberdade há quase três meses e acionou a Polícia Federal. Na ocasião, pacotes de cigarros, máquinas e matéria-prima para a fabricação foram apreendidas. O delegado, que acompanhou as investigações, ainda explica como os cinco paraguaios e um brasileiro, funcionários da fábrica, eram enganados e explorados. Os paraguaios eram cooptados com a promessa de altos salários superiores ao que eles recebiam lá no Paraguai para vir trabalhar aqui. Parte deles tinha conhecimento que seriam em fábricas de cigarro, até por isso eles eram cooptados lá, pelo know-how que eles tinham de trabalhar nas fábricas de lá, mas não sabiam o que seria em fábricas ilegais. E parte sequer sabia o que seria em fábrica de cigarro. E ao chegar em São Paulo, com a migração legal, eles vinham, essa organização bancava, custeava as passagens deles, eles vinham de ônibus normalmente, ingressavam legalmente no Brasil, só que ao chegar em São Paulo, eles eram transportados para o local da fábrica clandestina, vendados ou com capuzes e eram retirados os celulares deles, para que eles não pudessem, seja ter ciência de onde estavam, seja para não ter comunicação com ninguém. E não obstante a retirada dos celulares, na fábrica foram encontrados dois bloqueadores de celular ativos. Os responsáveis pelo funcionamento da fábrica e pelas condições de trabalho das pessoas encontradas no local no mês de junho, devem responder por vários crimes. Eles foram iniciados por tráfico ilegal de pessoas, redução à condição análoga de escravo, falsificação de selo público, contrabando, organização criminosa e sonergação fiscal a gente está avaliando. E os suspeitos vão ser encaminhados à CDP de Sorocaba. Eles vão ser ouvidos só na semana que vem. E em relação aos outros dois suspeitos ainda, segundo o delegado, num primeiro momento serão tomadas outras medidas, que não a prisão. Hoje também foram cumpridos mandados na cidade de Embu das Artes, região metropolitana de Porto Alegre. As investigações continuam e a PF tenta identificar se há mais pessoas envolvidas no esquema. Eu falei Porto Alegre, mas na verdade é São Paulo.